Não é à toa que as pessoas dizem que bagunça gera bagunça, né? Esse organizador aqui, gente, eu não comprei pela Shopee, ele foi um recebido, veio lá da Fé Produtos Organizadores, tá? Eles são práticos por isso. Meninas, eu vou começar esse vídeo falando pra vocês que comecei a ler do zero. Novamente, né, o livro A Mágica da Arrumação, de Marie Kondo, que eu acho que ele vai trazer muito aprendizado pra mim. Vocês podem achar que eu sei de tudo, mas não, gente, vocês estão enganados, eu não sei mesmo, tá? E a gente nunca deve parar, né, de querer obter conhecimentos, enfim. Eu tô sempre em busca, gente, de encontrar soluções pra melhorar o meu dia a dia, a minha rotina, e passar pra vocês tudo aquilo que eu tô aprendendo, né, diariamente. Uma coisa me chamou muita atenção. Gente, vocês já sabem que Marie Kondo não é daquele tipo que faz aos poucos, né? Ela meio que radicaliza na organização uma coisa que eu não sou muito a favor, porque assim, gente, porque assim, meninas têm casas e casas. Se é uma mulher, vamos supor, novinha de 20, 25 anos, com certeza, pode ser que ela consiga dar conta de uma organização, né, de uma vez, de radicalizar, vamos supor, ela pegar um quarto todo bagunçado, distrar lá, voltar com as coisas que sobraram pro lugar, enfim, organizar de uma vez só. No meu caso, eu acredito que no caso da maioria das meninas que me sigam, né, que me seguem no caso aqui, que tem vida corrida, trabalham fora, tem crianças, não tem como a gente organizar tudo de uma vez só. A gente tem que fazer aos poucos. Segundo Marie Kondo, ela acha que fazendo aos poucos, tirando uma peça pra destralhar todos os dias, organizando uma gaveta que seja todos os dias, ela acha que a gente nunca vai chegar ao topo da organização. Mas eu discordo, gente, eu discordo. Se você tem força de vontade, se você tem disciplina, você consegue sim, tá? Porém, uma coisa que, gente, me chamou bastante atenção, pronto. Aqui ela diz o seguinte, especialistas em arrumação são acumuladores. Qual a primeira dificuldade que vem à sua cabeça quando você pensa em organização? Para muitos, a resposta é guardar as coisas. Isso porque não tem espaço suficiente, tem coisas dentro da nossa casa que a gente realmente não usa e não temos coragem de desapegar. Aí eu queria realmente chegar nesse ponto. Se você não tem coragem de desapegar, tá na hora de você praticar o desapego. Marie Kondo diz que é legal você pegar cada peça, no caso, vamos supor, se você quer descartar peças do guarda-roupa. Abraçar e perceber se você sente felicidade quando tá abraçando, enfim, pegando aquela peça. Eu já fiz isso comigo, não rolou. Comigo dá muito certo assim, gente. Eu vesti cada peça e eu faço isso, né? Se não dá pra vestir todas as peças que estão ali paradas num dia só, eu visto, vamos supor, cinco bermudas. No outro dia eu já experimento as blusas. Me olho no espelho, dessa forma eu sei que eu realmente não preciso mais daquela peça. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo isso também, tá, gente? Eu quis realmente passar pra vocês que eu tô lendo novamente e os capítulos que forem me chamando a atenção aqui, eu já vou lendo pra vocês, passando pra vocês, falando o que que eu acho, que lição eu tirei dessa página, desse capítulo, enfim. Tô falando isso pra vocês aqui, já falei pras meninas do Instagram, inclusive fiz alguns stories, algumas enquetes e gostaria que vocês respondessem aqui abaixo. Qual a primeira dificuldade que vem à sua cabeça quando você pensa em organização? Segundo Marie Kondo, pra muitos a resposta é onde guardar as coisas, porque o espaço na maioria das vezes é limitado por, né, a maioria das pessoas terem uma grande quantidade de coisas dentro de casa, tá? Espero que vocês tenham gostado desse início de vídeo. Hoje não tenho muita coisa pra fazer não, gente. Ontem eu limpei o piso, varri, lavei louça, né, estendi roupa, sendo que ainda tenho roupa ali no cesto, daqui a pouco vou colocar na máquina. Hoje o que eu tenho que focar mesmo é na arrumação do meu quarto. É dia de trocar roupa de cama. Daí você já aproveita e comenta aqui abaixo. Você gosta? Você tá gostando de acompanhar essa questão de eu estar fazendo cama posta e mostrando pra vocês, escolhendo a roupa de cama junta? Se você tá gostando, comenta aqui abaixo também, que é pra me saber e poder continuar, tá? Ainda não tomei meu café da manhã, gente. São aproximadamente oito e meia. É. Tô deixando pra fazer isso um pouquinho mais tarde, depois eu explico pra vocês o motivo, tá? Além da roupa de cama, hoje eu tenho que dar também uma geralzinha ali fora, que tá uma bagunça. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Porque quem vê assim, pensa que não, né? Ah, a sua li é exagerada. Mas não, gente. Olha isso. Ó. Tá vendo? Eu acabei cortando algumas folhas da samambaia, caiu um vazinho aqui, ó. Com planta, tá vendo a sujeira? Tô pretendendo limpar a minha estantezinha ali com óleo de peroba. Enfim, dá um jeitinho aqui nas minhas plantas, deixar minha varandinha no jeito, né? Olha o que eu falei pra vocês. Fogão e pia estão limpos, tá? Porque Jean Derli fez café da manhã e tá. Essa pequena baguncinha aqui é uma bagunça onde eu me encontro, tá, gente? Tá vendo? E deixa eu aumentar o brilho desse celular, meninas, que tá um pouco escuro. Não, tá não. É o tempo que tá escuro. Não tem mais o que aumentar aqui. Lembra do último vídeo? Eu resolvi deixar aqui porque eu quero organizar isso aqui, né? Juntinha com vocês. Mostrar como que vai ficar, tá bom? Roupa já estendida aqui e é isso. Eu vou tomar meu café da manhã e depois vou dar início ao lerê aqui. Gostaria que vocês ficassem aqui comigo até o final do vídeo sem pular. Pode ser, gente? Posso confiar? Bora lá, então. A gente compra queijo coalho, sabe? Aquele dia inteiro. Daí, Jean Derli fatia todo ele e coloca aqui. Eu vou fazer ovo, claro, e vou fazer um pedaço de queijo assado pra mim também. Oi, minha mamãezinha, que você tá miando aqui nos meus pés. Mel, você não vai me beliscar. Mel é assim, gente. Ela é arisca. E quando ela fica bem carinhosa nos meus pés, nas minhas pernas, me alisando, eu posso aguardar que ela venha. Ela vem com tudo, viu? Jean Derli colocou comida pra ela, a gente saiu pra trabalhar, mas eu acho que ela deve tá com fome, porque ela não é de miar assim. Ela é minha filha, peraí. Bora lá, pô. Ó. Colocando um pouquinho desse sal grosso aqui, eu sei que não é saudável, tá, gente? Principalmente pra quem tem hipertensão, mas um pouquinho. O dano tá limpo, mas vocês já sabem, né? Fazendo fritura já era. Sal pisca tudo, gente. Gente, será que vai dar certo pra não desmanchar a gema? Parece que sim, viu? Mas você tem o que vai dar certo That's so cool. Mas você tem o que vai deixar Para lá,acaestic, Agora passa a se dar certo Macam na sua folgão Fazendo fritura já era Mens, Olha, Dent Set An Gente, esse dia eu tô louco por quê? Eu vou mentir pra vocês que eu tô fazendo com azeite Mesmo sabendo que não é legal Vou dar uma ajeitadinha nesse sofá rapidinho, meninas Porque eu tava lendo Vou até marcar aqui o capítulo que eu parei Sem como perder, né? É porque é o capítulo 2 Mas eu gosto de deixar marcado isso aqui, ó Vou pegar o meu café, tá? Prontinho, gente Pão com ovo e queijo E o meu cafezinho Dessa vez eu usei aquele pacotinho Três corações Que você coloca uma quantidade certa Despeja ele e pronto O café já tá prontinho E é isso Daqui a pouco a gente volta a se falar Vocês tão vendo a bagunça? Ó o que foi que o Jander fez quando ele saiu de manhã Ainda bem que o piso tá bem limpinho, tá, gente? Tava pensando aqui Vou dar uma arrumadinha rápida aqui Aí não vou trocar agora, tá? Vou lá pra lavanderia organizar os produtos de limpeza Aí talvez mais tarde ou amanhã, né? Que ainda vai fazer parte desse vlog aqui Eu já troco roupa de cama e mostro pra vocês Que tal? Melhor, né? Então bora lá Bem rapidinho Dar uma arrumação aqui na sala E lá no quarto Tchau Tchau Dá umas fofadinhas aqui, né, gente? Pra elas ficarem bonitinhas Eu sempre tô fazendo isso agora E mostrando pra vocês no vlog Porque uma seguidora deixou um feedback tão bacana Ela falou o seguinte Isso foi lá no Instagram Solinha, depois que eu vi você fazendo cama posta Agora todos os dias eu tô tendo aquele amor Aquele prazer de arrumar a minha também Embora ela falou que Embora ela não tenha roupa de cama Chiquérrimas, caras Assim como as minhas também não são Já falei pra vocês Ela disse que tem um prazer enorme, gente E fica tudo tão bonitinho Quando você coloca dedicação e amor Naquilo que você faz Independente do que você tenha em mãos Tudo dá muito certo no final Meninas, então começa hoje A cuidar da tua casa com mais amor Eu tenho certeza que O resultado vai ser surpreendente Se você fizer realmente De coração, tá? Olha como a sala já tá bonitinha Agora vamos lá pro quarto E aí A CIDADE NO BRASIL Eu disse pra vocês que ia começar pela lavanderia, mas eu fui ali na varanda e vi que tem uma florzinha murcha, gente. Então, já vou colocar uma aguinha nela e começar a limpeza por lá. Olha, gente, vocês estão vendo como ela murchou? Pode ser que isso indique que ela está precisando de água, né? Vamos ver. Daqui a pouco eu volto e já mostro pra vocês. Vou ter que tirar ela desse cachepô, porque vai acabar acumulando água no fundo do vaso e não dá muito legal. E plantas, assim como seres humanos, precisam de atenção, de carinho, de dedicação pra se manterem bonitas, pra se manterem vivas, né, gente? Talvez a outra venha aqui, dão uma fofada no substrato. Eu nem sei se isso é recomendável fazer. A mãe disse que sim, né? Então, eu tô fazendo isso porque daí o substrato fica mais fofinho, né? A água escoa direitinho, não fica preso nas raízes e assim elas se mantêm bonitas, acredito eu. A água escoa direitinho, não fica preso nas raízes e assim elas se mantém. Olha o que eu falei pra vocês da flor. Vocês viram como ela tava murcha? Então, é um indicativo, realmente, de que ela tá precisando de água, gente. Amei! Se todas as plantas fossem assim, hein? Olha como é que ela tá. Não sei nem como é que eu faço aqui, porque ela tava assim, ó. Tava toda bonitona, gente, ó. E agora? Quebrar eu acho que não quebrou mais, ó. Chato, né? Levantando vocês aqui um pouquinho, gente. Pra varrer aqui embaixo, porque o espaço é realmente bem limitado. E aí, gente, ó. 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 A padeira é invernizada, gente. Eu tô usando o óleo de peroba, sabe? O óleo mesmo. E aí, gente, ó. E aí, gente, ó. E aí, gente, ó. Pronto, gente, ficou assim, ó Essa minha estante aqui, ela, eu já comprei ela assim Ela não foi feita assim, ele não comprou a madeira, na madeireira e fez Como vocês podem ver, ela é de um material reciclável Como se fosse, assim, um guarda-roupa, um armário Aí ele desmanchou e fez essa estante, tá? Ela é invernizada, ó, por isso que eu tô usando óleo de perola Tá assim, gente, ó Olha como a flor ficou linda, depois que eu molhei Acabei quebrando aquela outra Aí já fiz aqui, ó, já replantei Novamente, essa daqui é a minha calandiva, calanchoe Não, calandiva Tava no vaso tão apertadinho, daí eu já coloquei aqui E ficou assim, gente Olha, as plantinhas aqui com tons avermelhados pra dar uma colorida na varanjinha, né? E a estante também, bem limpinha, tá vendo? E organizada com as minhas plantinhas E olha quem já tá aqui na cama Ela não pode ver uma cama limpa, cheirosa, arrumadinha, meninas Eu sempre coloco a minha peperomia aqui, ó, nesse cantinho Pra ela pegar um solzinho Né? Aí agora eu vou trazer ela de volta pra cá Tô deixando aqui pra ver se ela, né, se adapta melhor Aqui perto da minha samambaia Ontem eu acabei tirando umas folhas secas Né? Que tinha aqui, que vocês falaram que é legal Então aproveitei e já tirei tudo Então o rapaz trabalhando ali, tá? Uma limpezinha na minha escada Vou jogar uma água com um pouquinho de sabão Sabão líquido Daí eu já aproveito e lavo a minha vassura Varandinha toda limpa Como vocês viram Aqui tá com sujeira, gente Reste de planta Só que como eu lavei a vassoura Eu vou esperar ela secar Pra depois eu vir varrer Não vou vir com o aspirador Porque tem, ó, pedaço de algodão São folhas grandes de planta, tá? Então o aspirador realmente não dá conta Quanto isso, enquanto a vassoura não seca Eu tô indo lá pra lavanderia Organizar os produtos Bora lá? Agora vamos organizar isso aqui Já é tempo Não é à toa que as pessoas dizem Que bagunça gera bagunça, né? Por mais que eu limpe a lavanderia Que eu limpo a pia Inclusive a pia tá de molho Desde ontem pra ficar clarinha De qualquer forma A lavanderia não fica organizada Porque tem esses produtos aqui Então bora lá organizar Já vou aproveitando Dando dicas pra vocês no decorrer A parte boa é que já tá tudo limpinho Falta só organizar os produtos Vou passar um paninho Nas caixas organizadoras Tô precisando comprar, gente Porque as minhas estão quebradas Na verdade eu já até limpei, ó Só que ela tá quebrada E fica frágil, né? Qualquer coisinha Ela se abre Se parte Enfim Esses borrifadores aqui Na verdade foram decepção pura pra mim Os primeiros que eu havia comprado Eles eram resistentes Só que com o tempo estragaram Né, gente? Esses aqui, ó Não é bom não, ó Tá vendo? Aqui tem a mistoria mágica Não, gente Eu não tenho nem paciência Nem tempo pra isso, ó Então daqui uns dias Eu vou ter que descartar Porque eu não vou ficar Com um negócio aqui Que não serve Só porque são bonitinhos, né? É um erro grande Que a gente comete também Vou ver se o janderli conserta Se ele não consertar Daí eu já descarto Tô deixando aqui por enquanto, tá? Ó Aqui eu deixo o óleo mineral Pra limpar as peças de bambu E deixo esses aromatizadores aqui, ó Concentrados Nessa outra aqui Eu deixo escova Esponjinha Deixo sabonete Né? Quando eu preciso pra usar Na pia, tá? Aqui eu deixo meus paninhos de limpeza Vocês já sabem Eu acho que fica prático Coloco bem aqui, ó Na caixa organizadora Eu costumava colocar Produtos pra lavar roupas Só que eu acho que eles são tão grandes Que não há nem necessidade, ó Amaciante Alvejante Né, ó Sabão em pó Então acho que eu vou deixar eles aqui mesmo E nessa caixa organizadora Eu vou tá deixando, olha Esponjinha Com escova Vou deixar também, ó Esse outro aqui Com esses Aromatizador perfumado Aqui é um home spray, ó Vou deixar também, ó Fale de aço Vou deixar Esse Esse cordão aqui Estender roupa Esse varal Ó Agrupei coisinhas Que se eu deixasse soltas na prateleira Com certeza Iam ficar bagunçada Entende? Você pode organizar por categoria ou não Vai depender muito Se você gosta de estocar produtos Dá muito certo Aqui no meu caso Eu tenho produtos aleatórios Então não organizei por categoria, não Agrupei todos eles Nessa caixa organizadora A gente fica show de bola Oh, here you are Face to face In this treasure bar Another closet I am going places Makes me laugh About the irony of everything I like the way you're thinking I don't really care about The music on the dance floor I don't really mind And all the smoke Is in the bathroom I don't care at all Baby, you got my attention So you were saying Oh, no I don't see the logic of things It's quite a lonely world That we're living in Oh, baby, you are Something special, I'm sure Everything makes total sense When you're next to me You'reינ tegen You're married I don't know Must be a love I don't you're But you're the one A love I don't know If you want to You're still A feel We don't have I don't know The Matrix It's too You're coming to another I don't know It's too You're I don't know Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando eu quero já tirar tudo, desocupar tudo que tem aqui em cima, pra dar realmente a sensação de que ela poderia estar organizada, eu já tô também colocando o amaciante aqui, tá? E aí E aí E aí E aí Já vou aproveitar que tô com a mão na massa, né? Vou colocar a roupa pra lavar E aí 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 Essas roupas, a maioria já tão seca, gente Como tem mundo e tá em época de chuva, né? Vocês veem aí que tá muito uma pertinho da outra Nossa, a lavanderia é realmente com um aspecto muito bagunçado Então, como elas já tão secas, já tô tirando Né? Pra guardar prendedor de roupa Enfim, pra dar realmente aquela sensação de organização na lavanderia, né? Porque misericórdia Vou jogar uma aguinha nesse piso, né? Pra dar uma desencardida, claro, usando o vinagre com detergente É o que tem de melhor, né? O vinagre é principalmente pra desencardir rejunte, então Vou deixar de molho enquanto eu varro a casa E assim eu vou dando continuidade e a rotina, enfim, os afazeres aqui Aqui da minha casa, tá, gente? Pera aí Sabonete, gente, que eu até esqueço que tem aqui Esse sabonete aqui, faz tempo que eu comprei, tão perfumado ele Esse daqui também é um dos meus favoritos, ó Nem sabia que tinha aqui Ó Prontinho, meninas, tudo organizadinho Agora eu vou guardar, né? Isso aqui eu vou estar usando no banheiro É um aromatizador, na verdade é um difusor de aromas, tropical Esse aqui veio da coala Pronto, gente, uma paz por aqui, olha Aquela tábua, eu acabei de lavar ela, deixei ali porque aqui pega mais vento, luminosidade Olha as roupas, a lavanderia tá um perfume tão bom Hoje eu usei o Downy e tá tudo perfumado por aqui Tá fazendo um ventinho bom, sol também Você sabe que tá com dois dias que chove, mas hoje realmente resolveu O sol resolveu aparecer, né? Apareceu e ficou por aqui, tá? A casinha tá completamente em ordem, gente Por enquanto ainda não troquei as almofadas do sofá, as capas e nem troquei roupa de cama Vou colocar agora esse ventilador pro canto dele Tava eu assistindo aqui uma série Claro que o ventilador ligado, porque agora são o quê? 15 horas e 30 minutos O sol tá bem quente, então não dá pra ficar sem ventilador, tá? E agora eu vou deixar aqui vocês comigo Lembra que eu coloquei as roupas todas em cima da cama, estiradas Porque dessa forma não tem como amarrotar Então bora lá, gente, pra mais esse momento Dobras com Sueli Pode ser? Bora lá E olha que eu acabei esquecendo de desavessar as blusas, né, gente? Deixei estiradinhas, deixei, mas não desavecei Sem problema O importante é que elas estão, né, bem alinhadas Não tem o perigo de ficarem amassadas Eu pensei que não tem o perigo de ficarem amassadas Não tem o perigo de ficarem amassada Eu digo isso Música Como eu falei pra vocês, Marie Kondo usa a técnica de pegar cada peça, segurar, abraçar e sentir se realmente você se sente feliz, se você é feliz com aquela peça. Eu particularmente fiz, comigo não deu muito certo, tá gente? Eu sou mais a colocar na prática, tipo vestir, me olhar no espelho, ver se eu realmente me sinto bem com a roupa, dessa forma eu acho que fica mais fácil, fica mais prático, sabe? Música 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 E depois que eu dobro tudo, gente, eu coloco em cima da cama pra poder tirar fotinhas e postar lá no Instagram, tá? Inclusive já fiz isso, postei nos stories. Agora eu vou guardar tudo. Música Esse organizador aqui, gente, eu não comprei pela Shopee, ele foi um recebido, veio lá da Fé Produtos Organizadores, tá? Eles me mandaram bastante na época. E aqui nessa eu guardo meus pijamas, sabe? As roupas de dormir. Deixo nesse cantinho aqui, ó, eles cabem perfeitamente, eles cabem perfeitamente, né? Ó, fica assim, gente. Aqui ficam as cuecas de jandeli, inclusive, vou dar uma organizada nessas meias. Música Tá vendo, ó? Eles são práticos por isso. Música 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 Então dessa vez, eu resolvi pular. Resolvi dessa vez apostar no preto com branco. Gente, o que vocês acharam? Aproveita e comenta aqui, tá? Não tem erro, né? Preto com branco. Melsinha ama quando essa cama tá assim, arrumada, perfumada. Gente, ela não perde tempo e já vem aqui pra cima, né? Olha aí, olha o que eu falei pra vocês, tá vendo? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, meninas. Minha fia, tenha vergonha, minha fia. Deixa de ser tão preguiçosa, minha fia. Só porque vi eu falando Ela ama, gente Ó E é isso, gente, aproveita e comenta aqui O que vocês acham dessa combinação do preto com branco Pode ser? Eu amo Em relação ao livro A Mágica da Arrumação, meninas, embora não concordem 100% com o que Marie Kondo escreveu nele Existem sim algumas técnicas Muito importantes, interessantes Que vale a pena a gente colocar em prática Se você, assim como eu, não é muito Fã de leitura, eu não sou não, mas eu quero Tá, gente? Eu quero começar a gostar De ler, porque eu sei que faz bem Mas se você não tem interesse em ler Aqui no Youtube tem audiobook Você coloca lá a Mágica da Arrumação Audiobook que você consegue Escutar todo o livro Bacana, né? Eu quis realmente deixar Essa dica top aqui pra vocês Tá? Então, assim, se vocês gostaram desse Vídeo, gente, não esquece de avaliar E deixar aquele joinha Porque quando você clica no gostei, o Youtube Entende que o conteúdo tá bom Relevante, recomenda pra outras pessoas E isso ajuda no crescimento do meu canal Você que ainda não é inscrito E gosta do conteúdo Se inscreve pra não perder mais nada Do que rolar por aqui Que Deus te abençoe Beijo no teu coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau